Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Freire da Napsa, eu cuido da parte de tecnologia aqui. Eu sou José Flávio Júnior, cuido de conteúdo. E a gente vai estar dia 23 agora no Music Trends Brasil, no Centro Cultural Light, no Rio de Janeiro. E a gente espera você lá. Eu vou estar no painel falando sobre streaming para além da música. E o meu é sobre playlists versus rádio e TV. Bacana, pô. Não deixa de conferir, ano passado estava demais. A gente vai estar lá de novo. Esperamos ver você lá. Valeu! Valeu!